Kali, agora você entende que Cesar Black te apagou no jogo? Eu me deixei... Não, te apagou ou não? Eu mesma, eu não posso culpar ele por isso, gente. Eu não posso chegar a culpá-lo. Eu sou a única responsável por tudo que aconteceu. E me apaixonar demais, e me envolver demais, e me entregar demais. Só eu sou responsável por isso, sabe? Eu não posso culpar o próximo por isso. É nítido, obviamente, que meu brilho sumiu. Eu vi vídeos, pessoas próximas de mim, que querem o meu bem, que sempre estevem do meu lado em todos os momentos, falaram isso. Epa, tem alguma coisa errada. Deixa eu entender, eu saí. Deixa eu entender o que foi que aconteceu. Quando eu vi os vídeos do início, e fui vendo a minha trajetória desse caramba, realmente, eu era muita alegria, eu era muito autêntica, muito tudo. Era muito lindo me ver ali, junto com o pôr do sol. E, de repente, o negócio começou a desmoronar. Me entreguei demais. As emoções, os sentimentos, a paixão, sabe? E você acha que ele aproveitou disso para poder movimentar o jogo ou fazer isso em algum momento? Tentar, talvez, te prejudicar? Me prejudicar, não, sabe? O que acontece? Mas ele se aproveitou disso? Ele é muito racional no jogo dele. Ele sempre teve muito medo em se envolver dentro de um reality show, porque ele foi orientado, sim, antes de entrar aqui, fazer casal dentro de um reality não é legal, porque, querendo ou não, o que você faz respinga no outro. E eu sou a prova viva disso. No início, eu vi o quanto ele falou super mal de mim. Ele chegou para mim, as palavras que eu vi ele falando junto na casinha da árvore, com o Chay, com a Alicia. Ele chegou, ele me falou também. Mas teve um certo momento ali dentro que ele entendeu também que seria legal eu estar perto dele, para o jogo dele também, principalmente depois do carro de som. Muita gente entendeu o recado. A única pessoa que não entendeu fui eu. A Márcia foi, entendeu? Ele entendeu. Caramba, Cali, cuidado com o pai, ó. A Cali deve estar querida lá fora. Para vir um carro de som e citar o nome dela? Então, muita gente chegou a entender aquilo ali. Até hoje, estou entendendo. E eu não cheguei a entender. Então, assim, ele quis, sim, uma aproximação. Antes, ele disse que não queria jamais eu perto do pai, ó. Que não era uma pessoa legal para estar jogando ali junto com eles. Mas, nessas últimas semanas, eu realmente senti algo muito verdadeiro dele, sabe? A Cintia Meyer está te fazendo uma pergunta. A Cali, o Lucas te defendeu demais lá dentro. Como você pôde trair a confiança dele? Não é questão de traição. Eu me arrependo muito do posicionamento. Se passasse pela minha cabeça que ele poderia chegar ali, tocar o sino e sair. Eu jamais... Eu tentei. Ele chamou várias vezes o César de hipócrita. Uma história que você sempre falou. Jaqueline e Lucas, eles nunca te prejudicaram. Nunca, nunca. Eles nunca tiveram essa questão, assim, de... Eles comentavam alguma coisa, assim, tipo, nossa, a Cali está indo por um caminho que não ia interessar. Mas, falar mal de você e ir contra você, eles nunca foram. Quando você vai naquela roça e que você escancara tudo com a Jaqueline ali, ali, realmente, eu acho que você começa a cavar a sua queda dentro do jogo. Você percebe isso? Sim, percebi. Só que, diante das atitudes dele, eu me posicionei daquela forma, sabe? Eu sei o que eu vivi. Eu fiquei muito mal em ter visto a forma que ele tratou o Black, por eu gostar também do Black. Ver ele cuspindo no rosto do Black, ver ele falar que queria quebrar a cara do Black. Aquilo me fez mal também, sabe? E eu tive uma conversa quatro dias antes de tudo isso acontecer. Parecia que eu estava vendo isso. Eu disse assim, não toca nesse assunto. Porque ele já tinha me falado que queria se posicionar em relação a isso, em relação à foto. Ele, junto com o Chay, chegou a ver a foto e falou, Lucas, o que é isso aí? Não estou entendendo essa foto. O que é que tem a ver? Ele guardou a foto e escondeu a foto. E eu cheguei para o Black e disse assim... Ele estava deitado, eu cheguei para ele, acho que quatro dias antes, de toda a confusão. Eu disse, não, conta. Não toca nesse assunto da foto. Eu acho que não é legal. Eu ainda cheguei a pedi-lo, o Black, para evitar tocar nesse assunto. Só que tivemos uma dinâmica no qual o Black estava falando com o André e ele se envolveu na briga. Não foi nenhuma briga. Ele disse, ah, vocês estão brincando agora que ganharam a dinâmica e a gente não pode brincar de fumo, enfim. Eu peguei mais ou menos o bonde andando ali na confusão e o Lucas, eu acho que ele já estava com alguns sentimentos guardados e foi para cima dele. A gente não chegou a terminar a dinâmica do patrocinador. Pois é, mas a história era com ele, com o Black, não era com você. Sim.